Meu nome é José Aldo Cunha, agora eu sou a Victoria Fight. Trabalha, trabalha, calma, calma, braço, segura, mão por mão. Vamos lá, ele. Quero o joelho, junto, ele. Ajuda o joelho. Joelho pro joelho, ele. Isso, joelho pro joelho. Ele já não apanha mais. Pala o joelho, pala o joelho, ele. Pala o joelho, ele. Isso, meu filho. Eu sou o pé de trás do mundo. Vambora, banalada, vambora, banalada. Vambora, não mante isso aí, não. Você vai lutar, velho. Vambora, trabalha. Trabalha, banalada. Vambora, banalada. Vambora. Vambora, 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 v Vamos lá! Vem cavar na mão aí de deslober! Isso, meu filho! É, nem se sentem! Vamos lá, né? Não sai! Vamos lá! Vamos, Ronaldo! Vamos, Ronaldo! Vamos, Ronaldo! Tá demorando muito com o piano, Ronaldo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Deixa ele! Deixa ele ficar! Dá por baixo, o bote tá parado aí! Dá por baixo, o bote tá parado aí! Isso! Bora, ele! Vamos, Ronaldo! Vamos, Ronaldo! Vamos, Mananada! Não pode parar, Mananada! Não pode parar, Mananada! Vamos lá! Tem que tocar a mão! Mais duro, Mananada! Mais duro pra deslober! Vamos lá, Mananada! Tem que tomar dar! Se não tomar dar bateria, ele não trabalha! Vamos lá, Mananada! Vamos lá, Mananada! Isso! Vamos lá! Um minuto! Um minuto! Boa! Esse é o Ferruji lá! Vamos lá! Vamos lá, Ferruji! Não vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, moleque! Boa! 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 Boa, meu Deus! Valeu! Vamos lá ainda, Gabriel! Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Paulo! Vamos, Paulo! Vamos, Paulo! Vamos, Paulo! Boa! Ok, vamos lá. Vai, Guilherme! 30 segundos! Vamos lá! Vamos lá, Pedro! Não pode parar! Vamos, Pedro! Não pode parar! Vamos, Pedro! Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Pedro! Faz o giro, Ed! 20 segundos! Isso! Vamos, Pedro! De mão! De mão! De mão! De mão! De mão! De mão! Não dura, Pedro! Não dura, Pedro! Mas perna de baixo! Puxa. Puxa. Puxa pra ter o bumbum aí, então eu ganhei daqui, que você guessa aí. Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Tem que trabalhar mais intensivo. Vambora, vambora! Isso! Vambora, Pedro! Vambora, Pedro! Vambora, Pedro! Vambora, Pedro! Goa, Pedro! Vamos lá, Pedro! Goa, Pedro! Boa, Pedro! Vambora, Pedro! compara Schnfer Trabajá mais a mão Quero medo É todo o tempo meu filho Nos deceive Vamos lá Vamos lá Hola do Madre Hola do Madre Compartilhe, vandệ, vandere Lampa, vandere Gosto, manco e vandere Toma Ba Toma, Toma Toma, Toma Estoby Alex Buindo Nemo Heok Nemo Heok Nemo Heok Ho mois Pai, é Comô Boa! Boa! Aí, vem o Ferrui! Ferrui, não pare na mão! Senão a gente não vai te mover, tá? Pega na mão pra ele poder te mover, né mano? Eu quero que você se ilumine, quero que você faça mais! Vamos, Ferrui! Vamos, Ferrui! Bora, bora, Beroi! Bora, bora! Vamos, Ferrui! Vamos, Ferrui! Vamos, Ferrui! 40 segundos Boa 30 segundos 30 segundos 20 segundos 30 segundos 30 segundos É preciso! Vai fora, vai fora. Deu 10 pontos de gols de jogo. 3, 4 vezes gols de jogo. Bom. Vai faltando, vai faltando, vai faltando. Não quero que ele fale à mão. Vai faltando perto, tá? Tô faltando perto. Foi, Marta ou Rout. Volta a 2. Vamos lá. Vai! 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 Vai, Ferru! Não tem que parar a mão, Ferru! Vai, Ferru! Boa! Boa! Vamos embora, vamos embora! Boa! Entrou o Paulo, entrou o Pedro, entrou o Pedro, vamos embora o Pedro. Vamos o Pedro, vamos o Pedro, vamos o Pedro! Foi! Boa! Vai, Pedro! Bom dia! Vai do lado! Ó Miguel! Ó Miguel! Não dá pra derrota! Quer a mão... Não cabe re един.. Arranta o terreiro de BRACO! Tira dele mesmo de lado, tudo de esquerda! Agora ele vai cabelando a mão! 30 segundos! Vamos para ele! Vamos para ele! Tocando a mão! Tocando a mão! Tocando a mão! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos o Ronaldo! 20 segundos o Ronaldo! Vamos para ele! 10 segundos! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1! Boa! Vai! Para de menor! Vamos para de menor! Não deixe! Não deixe! Vamos para ele! Vamos para ele! Vamos para ele! Não, 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 não... ...vai a chapa na ida, chapa? Boa, senhor! Vamos lá. Não pode passar, não desiste. Deixa ele passar agora. Não desiste. Vai tocando, meu irmão. Não desiste. Não desiste. Deixa ele passar agora. Vai tocando a mão. Não pode parar. Vai tocando a mão. Não pode parar. Não tem sentido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau!